Bom dia, bom dia a todos, não sei qual é o dia, a hora que vocês vão ver esse vídeo, mas agradecendo a todos vocês que já está inscrito no nosso canal da RB Swim, não está inscrito ainda, se inscreve aí para mais dicas de manejo top de verdade. Mostrando aqui esse fiquelizinho alternativo do meu irmão, CB Cícero Bezerra. Meus amigos, e falar um pouquinho aqui das rações alternativas, vocês que perguntam bastante, eu não uso a ração alternativa, lá é a massa do milho, a soja, suplemento de lactação, gestação, o que é que a bebê quer? O que é, hein? Quer um carinho? Eu não vou entrar aí não, mulher, agora não. Essa daqui adora, quando a gente entra no chiqueiro, fica alisando ela, fazendo um carinho, né bebêzona? Pronto, pronto, já fiz um carinho na minha filha, agora eu vou gravar o vídeo, tá bom? Tudo é o costume, meus amigos, a gente costuma fazer aí um carinho nelas, né? Costuma sempre estar dando o melhor para os nossos suínos, então a gente agradece a Deus pela oportunidade de estar à frente desse projeto, né? Então, quando a gente entra aqui na bairro, quando a gente chega perto, ela já quer um carinho, isso é muito gratificante, não tem dinheiro que pague, né bezerra? Hein, princesana? Pois é, vamos lá, você estava falando da ração alternativa, o meu irmão, ele usa, tanto usa a massa do milho com a soja, como também coloca o milho com o soro, para a porquinha dele, que aqui está na engorda, né? Que ele vai disponibilizar aí para o corpo. Mas já eu, eu uso 100% aí a massa do milho com a soja, né? E o suplemento para cada fase. Por exemplo, diz uma meia, a gente faz uma ração de pré-inicial 4, né? Que vale do 33 dias de nascer até 49 dias, depois vai para o inicial, o crescimento, e terminação, se for o caso, né? Não trabalho com as rações alternativas, você que estava perguntando. Então, não tenho como te responder, se é boa, se não é, entendeu? Aqui, a gente fala a nossa realidade, como ela é. Então, se você chegar de manhã, você vai ver lá a ração, 24 horas no porquinho de crescimento, se você chegar à tarde, você vai ver lá uma ração inicial. Então, é 100% na ração. Beleza? Fica aí mais essa dica aí para vocês. E aqui, mostrando aí os mínimos detalhes aí do chiqueirozinho alternativo aí do meu irmão CB. As linhas aí foram de carnalbeira, que ele adquiriu. E a madeira aí, 99% aí do Sabiá. Você aqui é do interiorzão aqui do estado, será sabe qual é esse tipo de madeira que eu estou falando. A madeira é muito boa. E as forquilhas aqui, algumas delas é de pau branco. Ó, essa madeira aqui também é muito boa, também é muito resistente. E está aqui um chiqueirozinho alternativo, bem eficaz aí. Está aí, se Deus quiser. Em breve vai estar construindo mais uns dois para cá, ou três, que ele falou. E é isso aí. Suíno Cultura é isso. Agradecendo a todos você que já está curtindo, comentando, compartilhando nossos vídeos, só gratidão. Que Deus te dê tudo em dobro, que vocês me desejarem saúde, paz, felicidade. Um forte abraço da equipe RB Suíno. É show! Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.